Bem-vindos a mais uma live da Rode Indicadores. Estamos aqui com André e o Álvaro da Rode Assessoria. E hoje o assunto é a política externa e doméstica do Brasil. Segundo a imprensa internacional, o discurso de Bolsonaro na ONU foi provocativo e constrangedor. Já na revista Veja, Bolsonaro descarta o golpe, promete não melar as eleições e até defende as urnas eletrônicas. Na entrevista também elogiou as decisões recentes do ministro Barroso. André, existe política bipolar? Olá, tudo bem pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Política bipolar é uma boa, né Leandro? Agora a questão é a seguinte, houve muita expectativa, claro, como sempre, num discurso de abertura tradicional na Assembleia Geral da ONU, do presidente brasileiro, esse ano era maior por conta da realidade que nós estamos vivendo. E Bolsonaro, de certo modo, não decepcionou. Ele se mostrou Bolsonaro, 100% Bolsonaro, atacando os adversários internos, ou seja, governadores prefeitos culpados pela inflação, defendendo tratamento precoce, falando da nossa política ambiental que é referência mundial e por aí vai. Quer dizer, um país de fantasia, né? Uma coisa realmente totalmente descolada da realidade. E nós tivemos, nesse período de terça-feira, última, para agora, uma série de movimentos do presidente, né? Esse discurso, que ele se coloca bem bolsonarista, ele deu uma entrevista para ativistas alemães, onde ele reforça posições dele, ele fala, ele faz a live dele, onde ele fala, inclusive, para a gente subir escada, para não usar elevador por conta da economia da energia, mas que faz bem para a saúde, e toma banho gelado, que faz bem para a pele. Faz sim, banho gelado é melhor, só que eu não quero tomar. E, por fim, a entrevista à Veja, que está chegando às bancas, né? E, nessa entrevista, ele volta atrás, ele volta, dá mais um recuo, é o recuo do recuo do recuo, né? Onde ele fala que não vai ter golpe, que realmente respeita as ruas eletrônicas, ok. O que acontece? O Bolsonaro joga de acordo com o momento. Essa é uma realidade. E, no caso da Veja, é importante notar, porque, na TV, todo mundo assistiu ao vivo o discurso dele, e todo mundo assiste a live dele, ele faz o discurso direto para o público, para o mercado político que ele tem, que são os bolsonaristas. Inclusive, fala-se hoje que o bolsonarista raiz está abaixo de 15%, fala-se em 11%. É um dado interessante que podemos discutir depois, inclusive. Mas, a revista Veja, quem vai ler a Veja? Quem vai ler a Veja? Hoje não se lê. É difícil a leitura, comprar revista em banco ou acessar na internet. Então, a leitura já é algo mais, digamos, complexo, e que o eleitor bolsonarista não vai tão atrás. E, quando for, ou quando passarem para esse eleitor, é fake, foi editado, foi mudado, ele não falou isso. Então, ele faz um jogo para certos setores das elites na Veja, que não correspondem ao que ele pensa, inclusive. Ou seja, ele segue fazendo esse jogo. Mas, o fato é, esse discurso dele na ONU foi muito mal recebido. No limite, nos isolou mais ainda. Quer dizer, o mundo vira mais as costas ao Brasil. A questão da credibilidade, que é fundamental em política, em política externa, mais ainda, fica mais, mais e mais jogada. no terceiro plano, vamos dizer assim. E o país segue convivendo com isso. Hoje, eu conversei com uma jornalista da Espanha, agora é tarde, e ela falou, nossa, André, e ela está chegando no Brasil agora, nossa, André, como é que dá para conviver com essa situação? Olha, nós normalizamos isso, inclusive, o que pode ser ruim, inclusive. Nós normalizamos, a situação é essa. As elites tentam trabalhar, também, de certa maneira, bipolar, como você colocou, porque é um jogo de morde-a-sopra, apoia, não apoia, mas não rompe de vez, apoia, não rompe. E o mundo político como um todo também tateia. A exerção do petismo, não entrando no mérito da defesa do Lula, dos petistas e da esquerda tradicional, a tal terceira via também busca ainda, tateia, está patinando, não consegue avançar, porque tem setores da terceira via que estão ainda, digamos, de certo modo, próximos do bolsonarismo. Então, é algo muito complexo, lembrando que falta um ano para as eleições, falta um ano, o tempo corre, o tempo está voando, e esse quadro tem que se clarear de maneira mais rápida. Então, eu creio que essa semana que nós estamos encerrando agora foi muito importante nesse sentido, porque mostra que o Bolsonaro não tem jeito no sentido de buscar abrir o diálogo, buscar a negociação, o entendimento da sociedade como um todo, e é o que vamos enfrentar daqui para frente. O Álvaro, disseram que o discurso dele na ONU para ficar igual a live só faltou o sanfoneiro atrás. Como é que isso repercutiu aqui no Brasil? Como que funcionou isso? Boa noite, aqueles assistentes. Boa noite, Leandro. Boa noite, André. Olha, ele falou para os seus, né? Ele esqueceu que ele estava adiante, discursando ali dentro do plenário da ONU, para os países, né? Membros da ONU, os seus líderes que estavam ali, e ele falou exclusivamente para o seu público, que queria ouvir aquilo que ele disse. O André colocou muito bem quando ele fala que ele fez o discurso para esses 11% aí dele, para manter essa base dele... Mobilizada. É, engraçado. Em fogo... Banho-maria. Banho-maria, exatamente. Engraçado que o que é chocante para eles lá fora, para a gente, literalmente, é uma quinta-feira, né? Exatamente. Olha, e outra coisa, as inverdades que ele falou foram descartadas pelas grandes lideranças mundiais, sem reflexo e impacto nenhum, a não ser a galhofa, a brincadeira, etc. E agora saiu a embaixada da Inglaterra, desmentiu um pronunciamento dele, uma fala dele ontem na live dele, de que ele tinha falado que o Boris Johnson, no encontro que eles tiveram, que o Boris Johnson tinha pedido o encaminhamento de um produto brasileiro emergencialmente, lá para o Reino Unido, porque eles estão sofrendo desabastecimento de alimentos, uma série de coisas, o Brexit, a pandemia, falta de mão de obra, etc. E aí ele, a embaixada na Inglaterra, aqui em Brasília, soltou uma nota desmentindo o presidente da República. Olha o nível que nós chegamos, né? Então, assim, efeito zero lá fora, ao contrário, o descrédito, a gente vai virando realmente um país de... assim, sem credibilidade nenhuma, daqui a pouco a gente não consegue mais fazer empréstimos aí perante o Banco Mundial, a gente não consegue firmar acordos, a gente começa a ser preterido, né? Esses acordos bilaterais, multilaterais e comerciais que estão tendo por aí. hoje foi anunciado a questão do 5G, vai ter o leilão dia 4 de novembro. A Anatel ali sinalizou positivamente, então eles vão lançar o edital. Com a condição imposta pelo Bolsonaro de que a China não participe. Aí... era esperado isso. Mas não tem como. Aí já fica difícil, já complica muito. Não tem como. Americano, embola o Americano. Não tem como. Então, assim, essa política externa nossa, ela é, ela está, assim, totalmente equivocada, totalmente fora dos trilhos, quando o nosso chanceler vai e faz arminha para os manifestantes lá em Nova York, entendeu? Assim, se rebaixa ao nível, né? É, lá fora parece que ele radicalizou o discurso para agradar o Trump, o trumpismo, né? E aqui dentro parece que ele está moderando o discurso porque ele está percebendo que a base dele está diluindo, né? Agora caiu de 17%, que foi medido em agosto de 2020, né? E agora caiu para 11% na última pesquisa do Datafolha, como o André comentou. E parece que esse radicalismo dele se esgotou, como a gente já falou aqui mais vezes, ele está com o discurso meio perdido, não acha isso? Mas, Leandro, é um problema, uma questão importante aí porque ele, lá atrás, em algum momento, criou uma armadilha que ele caiu, ele criou uma armadilha que ele não pode. Se ele recuar agora, acabou. Realmente é game over para ele, fim de jogo. Ele não tem mais o que fazer porque se ele recuar, ele fala, não, aí os seguidores, os bolsonaristas raiz vão falar, mas o que é isso? O que está acontecendo? Então, vamos procurar outro porque o bolsonarismo existe sem o Bolsonaro. É como o trumpismo existe sem o Trump. É um movimento que já vive a parte. Esse movimento conservador, que você está querendo dizer? Esse movimento conservador... Não, ultraconservador. É ultraconservador. Conservador é outra coisa. É isso que você está querendo dizer. É, é. Esse ultraconservador, ele sobrevive sem o Trump, sem o Bolsonaro, sem o Bolsonaro. Acha outro. Inclusive, nós vimos. Ele vai achar outro. Eu entendi. No auge da crise do 7 de setembro, depois, a questão dos caminhoneiros, em especial, quando o Bolsonaro falou recua, não vamos desabastecer o país, as opiniões, as colocações de gente importante desses movimentos, falam, não, eu estou decepcionado, mas eu continuo defendendo as bandeiras. Eu defendo as bandeiras, mas eu me defendo, vamos, outro nome. Zé vai ser Chico agora. É algo assim. Então, ele sabe que ele tem que manter isso para se manter vivo, politicamente vivo. Só que ele está queimando os cartuchos e vai queimando potenciais aliados. E eu digo o seguinte, o que nós temos hoje é que todo esse movimento que ficou muito exposto no exterior, nós estamos no mundo, quando hoje me falam, que eu adoro, faz uma piada sobre o Bolsonaro, que os americanos riem, algo está errado com a gente aqui. Mas eu digo o seguinte, esse movimento desce, ele vem da América do Norte para cá. E, nesse sentido, o mundo político aqui, claro, reage, repensa posições. E o que eu sempre tenho falado, comentei hoje em um outro programa que eu participei, olho no centrão. O centrão agora sempre foi fundamental, não é de hoje, e desde que está com o Bolsonaro a partir de junho de 2020, mais ainda, mas agora temos que ter atenção redobrada sobre os posicionamentos, os movimentos deles, porque eles também são profissionais da política e, legitimamente, têm posicionamentos dentro, posições importantes dentro do governo, mas podem estar, estão, de fato, repensando esse apoio, essa condição, porque sabem que podem estar apostando num cavalo totalmente já fora do jogo. nesse caso, nesse caso, eu gostaria de saber, inclusive, não sei, o Álvaro pode... Eu só queria, essa questão da política externa aí, antes da gente entrar, para falar o seguinte, quem está radicalizando no lugar do Bolsonaro é o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Sim. Deu uma entrevista à Fox News dizendo que os Estados Unidos vão virar a Venezuela, se eles continuarem ouvindo o prefeito marxista de Nova Iorque. E, assim, tem o significado disso aí. Além de ser filho do atual presidente da República, é um deputado federal e é o ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores. E isso é importante. E o Bannon disse que ele seria o representante da extrema-direita na América Latina, né? É. O Bolsonaro, ele está atirando para todos os lados. Isso é significativo. essa proximidade da justiça, o calcanhar ali dos filhos dele, está fazendo uma mudança de postura que ele vai ter que fazer um acordo para poder tentar salvar ou diminuir uma adelação premiada ou alguma coisa com relação aos filhos. Esse acordo já não foi feito porque está tendo uma mudança muito brusca também da mídia com relação a ele, tá? Então, uma coisa bem assim, ele falando manso e a mídia, o editorial do Globo disse até que era uma chance do Bolsonaro como que é, limpar a imagem do Brasil lá fora. Olha, eu gostei muito do que o André falou do início. O Bolsonaro, assim, o que se esperava dele, ele fez. Eu não sei o que o Globo achou que ia ser diferente. Ele não é o Bolsonaro, porque em 30 anos de parlamento, né, André? A gente cruzou várias e várias vezes com ele ali nos corredores. Eu conversei algumas vezes com ele, entrevistei. Eu tive com ele também em comissões para tratar de projetos, as coisas. Ele sempre foi assim. Grandes momentos de esporte que eu tive com ele. A gente cruzava com ele ali. Eu vi ele xingando os outros na minha frente, sentado ali na comissão e ele xingando para mim. É isso que eu não posso falar, mas é isso. É que antes não tinha consequência. Agora parece que está começando até, né? Na verdade, tem uma peça do Pirandello que eu gosto muito, seis personagens em busca de um autor. É um clássico do Pirandello. Eu adoro o Pirandello. O Bolsonaro é o inverso. São seis ideias, algumas ideias em busca de alguém. De alguém. E o Bolsonaro, naquele momento, pós-crise Dilma, pá, pá, a partir de 2013, vamos sempre voltar no marco, junho de 2013, ele virou a ideia, ele virou, encarnou essa ideia. Mas como encarnou, também pode desencarnar rapidamente. Esse é o ponto. Quer dizer, a ideia está aí. O armário abriu, as pessoas saíram, esse ultraconservadorismo está fazendo parte da nossa agenda. Uma coisa, a ideia do brasileiro cordial, inclusive do Sérgio Buarque de Holanda, mas é totalmente errada na avaliação que se faz em geral. Não existe, não existe. O jeitinho brasileiro, não. O brasileiro médio, comum... A lei de Gerson, né? A lei de Gerson, exatamente, bem lembrado. Ele joga nesse sentido. Então, a realidade é essa. E o Bolsonaro acabou encarnando, se colocando como uma pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Mas como ele entrou, ele pode ser descartado. Isso que eu digo. E eu vejo hoje, final de setembro, ele, num processo de descarte clássico. Talvez ele não... Não viremos o ano, não vejamos o Natal, com o Bolsonaro minimamente, com condições mínimas, de disputar a reeleição. Tá, mas aí eu quero te fazer uma pergunta. E pro Leandro também tentar ajudar aqui, pra ver se a gente consegue achar uma resposta. Nessas quatro manifestações de terça-feira, dia 21 de setembro, até hoje, dia 24 de setembro, qual dessas... Em qual dessas manifestações a gente consegue enxergar o verdadeiro Bolsonaro? Eu acho que na ONU. Eu acho que na ONU. O que falou... O que falou pros ativistas alemães. Eu acho que na ONU, até pela formação militar dele, que é muito parecido com o que os militares também pensam. Esse fantasma do comunismo tá entre os militares, sempre esteve. Eu concordo com o Leandro. A ONU era o Bolsonaro na forma 100% Bolsonaro. E mais ainda, porque ali ele tinha realmente a plateia global, inclusive o Brasil. Todo mundo parou. E você vê os aliados dele aqui, os apoiadores, nas redes sociais, tudo, defendendo o discurso. Quer dizer, ali era a coisa global. Global no sentido de vamos englobar toda a nossa agenda, toda a nossa pauta, toda a nossa retórica. Então, ali era o momento. O Bolsonaro se mostrou e era a Veja, como eu falei. Quem vai ler a Veja? Quem vai ler? Quem vai perder tempo de pegar? Então, esse é o ponto. O bolsonarista, aquele bolsonarista raiz, ele não lê nenhum tipo de órgão da imprensa oficial, que não seja aqueles que eles são demandados dentro dos grupos de WhatsApp, as notícias que vêm no YouTube, no Facebook. Eles não leem jornal, não veem TV, eles não se informam com esses órgãos de imprensa tradicional que a gente tem, os jornalões. E Veja, então, a Veja já não tinha crédito, já estava em descrédito há muito tempo, com todos os lados, com centro, direita, esquerda, ela não tem credibilidade. Engraçado que o Bolsonaro, ele abraçou um movimento muito forte antivacina lá na ONU, porque é onde ele estava mais visível, o movimento antivacina. Aqui no Brasil não é tão forte, mas no mundo inteiro ele é muito grande, inclusive na Europa e nesses países. Por isso... Ele foi lá representando, olha, eu não vou tomar vacina e vou comer pizza aqui na rua. Por isso que eu acho que o verdadeiro Bolsonaro é aquele que deu entrevistas para os ativistas alemães. Que ele vai... Não, aquilo ali é o ultra-radicalismo. Eu acho que ele puxa um pouco para cá. Eu acho que ele puxa um pouco para cá. Eu vejo ele ali como o verdadeiro Bolsonaro ali. Agora, é interessante o que o Leandro falou do movimento antivacina global que existe, de fato, nos Estados Unidos. Tem vários casos saindo, inclusive, de gente que tem morrido, que defende e morre. Todo dia. Você tem... A informação que foi difundida e um dos grandes temas colocados em termos de comparação do G20, só o Bolsonaro, dos líderes, não tomou vacina. Quer dizer, parece... Isso no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só na Globo, não. É no mundo inteiro. Então, isso pega muito mal. Quer dizer, é uma grande minoria, como se diz, que bate o bumbo. Uma grande minoria. que bate o bumbo muito bem. Só que tem limitações claras, evidentes, que realmente esse discurso tem um prazo de validade. Eu digo assim, é um discurso de iogurte. Vai vencer amanhã. E eu quero crer que está vencendo, não chega a dezembro. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, falando de política externa também, e tem um significado, que foi o fato da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ter se vacinado lá em Nova York, e não aqui no Brasil. Desde julho, ela estava habilitada a se vacinar aqui em Brasília. E ela não o fez. Lá é chique. É comprar como eu falei antes. Mas, gente, isso tem significado na nossa política externa. Como eu falei isso antes, é como você comprar a camisa Hering, o Merchan. Hering na Lafayette, lá em Paris. Havaiana. Lá em Chique. Havaiana. Caro pra caramba lá fora. É isso. Vai pagar euro lá em Paris, na Havaiana. Mas é isso. Vamos embora. O André, ele comentou antes do movimento do centrão ou da direita também, né? E teve recentemente, parece a provável, a fusão do PSL com o DEM, que pode causar alguns impactos na política e nas eleições. O que vocês acham que isso pode mudar? Olha, também já falei mais cedo sobre isso. É um movimento importante, é relevante. São dois partidos. um dos maiores partidos na Câmara hoje e é o partido que elegeu o atual presidente e o outro é um partido histórico, o antigo PFL, que sempre esteve aí próximo ao poder, sendo decisório, comandou a Câmara e o Senado até outro dia e comanda o Senado ainda hoje, né? O DEM, o antigo PFL. Então, esse é um movimento importante. agora, duas coisas. De fato, é um movimento feito para tentar atrair, nessa busca da terceira via, atrair, virar um polo que atrai outras partes. Só que, nesse polo, nesse movimento, inclui-se o PSDB, que sempre foi hegemônico. Assim como o PT é hegemônico à esquerda, é o partido que chama todo mundo, é o partido fundamental, o PSDB tem essa posição histórica, apesar do desempenho pífio nas eleições de 2018, quando o Alckmin teve menos de 4% dos votos, um desempenho horroroso na história do partido. Mas o PSDB ainda se sente hegemônico, tanto que está fazendo prévia com Dória, com Leite, com Tasso, com Arthur Vigílio, quer dizer, mostrando força. Como é que vai se dar essa relação? Caso dê certo, parece que está dando certo essa fusão, vai ficar um partido mais musculoso, como é que vai se dar essa relação aí? Vai ter atrito, é inevitável o PSDB e o novo, eu chamo de PFSL, Partido da Frente Social Liberal, é o nome que eu ofereci para eles hoje, inclusive, mas eles gostam. Mas tem outra questão, ah, porque vai ser muito musculoso, vai ter 80 e tantos deputados, não, espera aí, muita gente vai sair. Os governadores de Rondônia, Roraima, me corrija, Alvarez, Santa Catarina, que são aliados ao Bolsonaro, não devem continuar, devem saltar fora, pede governos estaduais, assim como na bancada da Câmara, 20, 25, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, muita gente, né, Álvaro, que faz parte, que não vão continuar nesse grupo, vão saltar fora, então vai perder essa musculatura, quer dizer, não vai ser aquilo que está se esperando no Senado, mas ainda, porque o PSL é quase um nanico, no Senado, então não é essa força toda, mas de fato é um movimento importante que mostra que uma certa direita mais esclarecida, que é uma direita, é bom esse debate, uma direita que se tenta liberar, eu apoio fortemente isso, tenta se mexer, tenta mudar um pouco o debate, o jogo, e é altamente salutar. Agora, temos que olhar tudo isso, qual vai ser a real dimensão desse bicho que vai sair, e como vai se dar a relação desses grupos, e é importante o PSDB com esse novo partido. Você tem figuras históricas do DEM, como o Ronaldo Caiado, governador aqui de Goiás, como é que ele vai interagir com esse grupo? Esses políticos de primeira viagem que desembarcaram, vieram de movimentos ideológicos, desembarcaram na Câmara e não sabem o que estão fazendo ali. Você tem o Assemineto, que ele vai realmente topar ser o secretário, Geral do Partido, como está posto, entregar a presidência para o Luciano Bivar, que vai comandar todo o dinheiro, a gente já falou aqui... E é dinheiro a rodo, é dinheiro grosso. Numa live de 2019, quando iniciou essa legislatura e vai terminar agora 31 de dezembro de 2022, só o PSL vai ter recebido algo em torno de 700 milhões de reais. É muito dinheiro, e vão largar na mão do Luciano Bivar para poder definir as coisas. Então, eu acho que é um movimento de sobrevivência do DEM, com aquela estratégia do Assemineto e não apoiar o Rodrigo Maia, o candidato do Rodrigo Maia, que era o Baleia Rossi nas eleições ali da Câmara. É tudo sequela, é tudo sequela ainda. Aí o partido foi desintegrando e agora estão tentando segurar de qualquer jeito o Rodrigo Pacheco, né? E está difícil. Na presidência do Senado. E ele já falou, cara, não vou ficar nesse partido. Eu vou para o PSD, que é um partido mais estruturado, é um partido que tem, assim, uma linha que a gente consegue ver onde ele vai. tem políticos que estão no PSD agora de calibre, que fazem parte da nobreza da política brasileira, né? Que não estão comprando passe, que já vem ali historicamente, né? Então, assim, mas eles estão unindo forças para poder, porque uma coisa que a gente tem que deixar muito clara aqui é o seguinte, inclusive o próprio pessoal do PT já está colocando isso, eu estou vendo algumas manifestações, que é o seguinte, a eleição mais importante ano que vem não vai ser nem a da presidência, nem de governadores, nada. A eleição mais importante vai ser a dos deputados federais, por quê? Porque significa dinheiro. É onde a grana está, onde a grana corre, né? É isso mesmo. Então, talvez essa fusão está vindo, primeiro porque o PSL e o Luciano Bivar já entendeu que essa onda conservadora diminuiu. Foi uma onda, né? 2018 já aprovou isso, que os candidatos, aqueles candidatos da extrema direita achando que um sofá na onda não conseguiu se dirigir. 2020. A 2020, desculpa. Isso. Para prefeitos e vereadores. Isso, já foi uma... Já tomaram a paulada ali, aí vem, aí ele já entendeu isso aí e o Luciano Bivar é um sobrevivente, é um cara inteligente, não tem como menosprezar. Não dá para você falar assim, ó, o cara está ali... Ele chegou a ser candidato à presidência da República, 14 ou 10, eu não lembro agora. É um cara rodado. Então, é um cara rodado, não é criança. Conseguiu fazer e ele enxergou, enxergou esse movimento, primeiro que todo mundo, fez a maior bancada, a maior bancada da Câmara dos Deputados. hoje ele não tem a maior bancada, mas ele fez a maior bancada eleita, ganhou o maior participação do fundo eleitoral e fundo de campanha. É. E ele é um cara inteligente. E o Assemi Neto, quando ele olhou, que falou assim, cara, para onde que eu vou agora, né? Então... É, é isso mesmo. É um movimento interessante de sobrevivência de todo mundo. É importante, é importante acompanhar e ver essas coisas que nós falamos aqui. Não sei se vocês querem comentar, também saiu a prévia do IPCA 15, divulgado pelo IBGE, que a inflação praticamente está descontrolada, com a alta em setembro de 1,14%, que é a maior desde 1994. No IPCA 15. É, o IPCA 15, que é a prévia que a gente está mostrando que temos aí o portal do inferno se abrindo, né? Para a gente. combustível e energia já batendo. Uma tendência já passou dos dois dígitos, né? Já estamos em 10 alguma coisa. E mostra que... Cadê o ministro da economia? Cadê o Paulo Guedes? Tem que falar. Ele tem que estar falando, chamando o pessoal, chamar a imprensa, uma coletiva, uma cadeia nacional. Gente, vamos lá. Ele está lá mostrando a estátua dele lá na farinha lima. quando você vê o presidente da República na live dele falando, não, vamos evitar o elevador, dar de escada é bom, faz vida a saúde, é o tamanho gelado, porque faz bem a ver a pele, faz mesmo, concordo. Cara, não dá, realmente é algo muito complicado e voltando ao velho chavão que a gente sempre fala do James Carvalho, que era o assessor do Clinton, na campanha do Clinton quando ele ganhou o então favorito do George W. Bush, o pai do buchinho, que tinha acabado de ganhar a guerra do Iraque, expulsado o Iraque do Kuwait, é a economia estúpida, quer dizer, o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Então, não tem jeito, esse número é muito grave, é muito grave e não há nenhuma cadeia de comando. Não, nós temos um ministro da economia que está com a sua equipe sob a coordenação do presidente da República trabalhando para minimizar. Não, não vai. Esse, Leandro, esse é o primeiro mês que vem a conta, é a primeira conta que vem de energia depois do anúncio do aumento, né? E aí, se você vai nas redes sociais, está começando um movimento, todo mundo falando, cara, eu pagava, paguei mês passado, usando as mesmas coisas, paguei X. Agora é 4X. 4X. Eu vi, gente, 4X, né? Aí está começando a ter um movimento porque quando começa a bater no bolso, e no bolso de quem? Da classe média. Aliás, interessante. Enquanto os pobres e miseráveis lá... Normal, na fila do osso, normal. Na fila do osso, normal. Alvaro, uma coisa importante, interessante, o caderno de economia do Estadão hoje que está brilhante, vou fazer um merchan aqui do meu Estadão, o caderno de economia está muito bom. E tem uma entrevista com o Marcelo, acho que era Ujo, é o cara da Ipiranga. Não é do posto, do Ipiranga, é da Ipiranga. E ele falando da questão do combustível, do impacto do combustível na inflação, na carestia, no dia a dia do brasileiro, e falando da questão do ICMS, ele joga algumas luzes importantes nesse debate porque estão culpando. O governo federal culpa, não, os Estados é que estão subindo ICMS. O ICMS não subiu. Os Estados estão pianinho, quietinho, mantendo... A questão é outra, a questão é lá fora, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, um profissional brilhante, inclusive também, um bom integrante desse governo, um cara que eu respeito, falando, reclamando da Petrobras. Não, a Petrobras está antecipando reajustes lá fora, está indo na frente, quer dizer, está uma descoordenação completa. Lembrando que o presidente da Petrobras, o atual, o general Lula e Silva, entrou no lugar do outro na movimentação política do presidente da República. Que falou que não ia ter intervenção. E a intervenção está dada, a intervenção está aí no nosso dia a dia. Então... E você tem um dado da Petrobras aí, que eles adiantaram 31 bilhões de reais para distribuir para os acionistas lá fora. Lá fora. Não tem a cor de dinheiro de dividendos. É, lá fora. Não, eles adiantaram a distribuição. Adiantaram lá fora. Não precisava ter distribuído. Eles fizeram um cálculo lá e mandaram o dinheiro para fora. Esse é um ponto importante que mostra que é um descontrole. E, de novo, a pergunta que eu fiz agora há pouco sobre a inflação. Cadê o ministro da Economia? Cadê o Paulo Guedes? Então, realmente, é algo muito complicado e nós temos que... Nós vamos, digamos, estamos pagando por isso e esse é o começo dessa comédia que vai seguir bastante ainda. A única coisa que é feita é o presidente do Banco Central subir no juros. Subiu agora a 1%. E vai subir mais. E vai subir mais. Vai subir mais 1% provavelmente em outubro. Estão ouvindo agora? Vai chegar... Tem o mercado... Os setores do mercado estão apostando em 10%. Já aumentou o IOF semana passada, né? Também. É. O juro futuro está lá em 10%. Já 10%, sei lá. Exatamente. Está lá em 10%. E a inflação, né? Assim, é histórica, né? A gente não sabia mais... O que é inflação? Inflação de dois dígitos. Isso é uma loucura. É de comer ou de beber. É de comer ou de beber. Só para finalizar aqui a última coisa. Hoje, o Partido Republicanos desmentiu também uma manifestação do Bolsonaro de ontem de que ele tinha sido sondado pelo partido para se filiar ao partido. Ele falou na Veja. Ele falou na Veja. Isso. E aí o partido falou não, nós nunca conversamos com ele sobre ele se filiar ao nosso partido. Ou seja, os partidos estão negando a filiação dele. Importante isso. É. É muito bacana. Legal. Bom, vamos para a CPI da Covid. Parece que foi sério essa semana, André. Teve até atestado de... Atestado de óbito fraudado. Capítulo 800, 1714. Vamos lá. Ele vive... Jason vive uma coisa assim. É o seguinte. A CPI está chegando num ponto crucial nas últimas semanas. É fato. Eu até li agora há pouco que eles estão preparando um evento com choro, lágrimas, suor, sangue para o final porque é um envolvimento muito grande de quem participa. Não só dos senadores, mas as assessorias, os técnicos que estão lá dentro. É algo forte. Eu e o Álvaro já vivemos CPI, sabe o que é isso? Eu entrei a abstinência quando acabou a CPI do meu salão, dos Correios. Eu entrei a abstinência e quase tirei, mas tudo bem. O que está acontecendo? A CPI voltou. A CPI da Covid voltou num ponto inicial com essa história da Prevent Senior. Começou o negacionismo, veio a questão da corrupção, o vaccine, mas agora, com essa história escabrosa dos métodos usados pela Prevent Senior para tratar seus doentes, seus associados, voltou de uma maneira muito dramática. Quer dizer, nós já sabíamos da questão de Manaus. A Manaus foi um laboratório da imunidade de rebanho e tudo mais e foi uma tragédia por um caso mundial. E está documentado. E está documentado. Já está no relatório, inclusive, da CPI. Não é suspeito, não. Agora, a Prevent virou um negócio assim que você fala, é Mengeli, é o que está acontecendo? O que nós fizemos? E tentaram fraudar a documentação. E fraudaram, mentiram, mudaram o CID, mudaram a laudos, mudaram o Tup, pressionaram os médicos. É um festival de horrores. É uma casa de horrores, aquilo. E parece que tem uma certa conivência. Conivência é complicado falar, mas tem alguma marca, alguma mancha, algo com relação ao governo. A questão dos supostos estudos, que nos estudos não tem nada, o estudo científico não existe ali. Então, é muito grave. E, assim, eu diria, é quase a cereja no bolo para concluir os trabalhos. Querem levar agora, semana que vem, desculpa, só fechar aqui, querem levar o Luciano Hang, conta até a história da mãe dele. Mas eu acho excessivo. Deixa, não vai dar pau. Deixa, resolve isso, resolvam aí, isso está tudo documentado. E, inclusive, a assessoria com juristas, tudo, a parte técnica está muito, aparentemente, a gente pode ter uma surpresa negativa, mas aparentemente está muito bem tratado, muito bem vazado, que vai sair aí. Então, deixa quieto, vamos entregar, e aí passa para as autoridades competentes, que eu até falei, o Mensalão foi isso, foi a D470, né, Álvaro? Era a ação penal do... Vamos ver o que o Supremo faz, porque vai ter nome, vai ter tipificação, vai ter tudo ali, gente, vai lá. Então, assim, agora é a questão de fechar, fechar esse nó, entregar. Vai faltar coisa? Vai. Vai ficar coisa... Mas, André, não tem como. Não tem como, não, exato, não tem como. Isso aí não pode ser a CPI do fim do mundo. Não, não, não pode, não dá, não tem como. É importante dizer o seguinte, a CPI começou com cloroquina, ivermectina e tratamento precoce, e está terminando com hidroxicloroquina, ivermectina e tratamento precoce. de volta para o futuro. É importante fazer que ela rodou, pegou todo o esquema montado de compra de exames, de vacinas, de corrupção. A covação, sim. É, das compras de vacina, né, equivocadas, da não compra de vacina da Pfizer. personagens fantásticos que apareceram, dá um conto fantástico. Dá um abraço, 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 dá um abraço. Por isso que eu acho que o ranking vai finalizar com chave de ouro, hein? Não, mas não vai não, não vai não. tomara que não, eu não quero. Porque ele é um negacionista e ele vai tentar fazer muita gracinha lá, eu acho que os senadores vão comer ele com carinha. hoje que ele vai testar frases de efeitos na CPI, ele vai ficar o tempo todo nisso. E depois ele deve ir com habeas corpus também. Não, não vai, não deve ir, esquece o cara, deixa o cara, vamos, vamos. Mas olha, é importante que essa semana aqui a CPI pegou duas coisas. A primeira, uma ligação do senador Marcos Rogério com a Prevent Center, tem uma história do Rolex que eles deram de presente para o senador. Sem merção, um relógio. Um relógio. E tem também, que é o pior, que foi levado a CPI pelo senador Girão, Eduardo Girão. A história do Flávio, né? De que o cara da Prevent Center viajou com o Flávio Bolsonaro. Las Vegas, Las Vegas. Naquele esquema que tentaram lá atrás, a questão dos jogos, né? Liberação dos jogos do Brasil. Então, olha, a CPI rodou, rodou, tá todo mundo dizendo que não tem nada, é a CPI do Lula, é a CPI do... Olha, mas porque é o seguinte, a CPI, a gente tem que explicar como é que ela funciona. Ela tem poder de... constitucional, de quebrar sigilos, de prender, de fazer busca e apreensão, de inquirir testemunhas, de requerer, fazer a requisição de provas, mas ela não pode denunciar nem condenar ninguém. Isso. Quem faz isso é o Ministério Público, ela tem o poder de... Apontar. De apontar os indícios. Tá aqui, ó. E aí vão ser entregues para o Ministério Público Federal. Isso. E aí o Ministério vai fazer uma nova investigação, que vai aprofundar com base em tudo que a CPI fez. O Mensalão. O Mensalão é uma escola disso. Por exemplo, aquela Operação Greenfield, que prendeu o Joesley, que pegou o pessoal da JBS, que pegou o pessoal dos fundos de pensão, da... O que que aconteceu? Teve uma CPI um tempo anteriormente, a CPI dos fundos de pensão, no governo Temer. Então, teve o impeachment da Dilma. Entra o governo Temer, eles instalam a CPI dos fundos de pensão. Quando acontece o quê? Quando vem a... Por conta da Lava Jato. Entendeu? Por conta da Lava Jato, eles, então, instauram uma CPI e a CPI encaminha tudo para o Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República. O que acontece foi aquela devassa. Nego preso virou... Então, é assim que funciona. Ela vai dar os indícios para o Ministério Público e o Ministério Público vai depois dizer. Entendeu? É isso. É interessante. Interessante. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, então, enquanto não termina a CPI, vamos para a dica de livro do André. Hoje... Consigo? Livros, né? Livros. Na verdade, é o seguinte. Em cima da participação do Brasil, como sempre, abrindo a Assembleia Geral da ONU, eu fiquei pensando na questão da presença do Brasil como referência em política internacional. O Itamaraty como um centro de excelência e é o Rio Branco, formando profissionais fantásticos e construir uma reputação leva anos. Você perder... Em cinco minutos, você perde. Então, eu fui... Para perder, basta um discurso do Bolsonaro. Basta um discurso do Bolsonaro de 12 minutos e 10 segundos. Aí, você tem aqui a biografia do Alexandre Guzmão. Acabou de sair. Eu recomendo fortemente um livrinho de 200 páginas. É um livrinho que não é um livrinho. Do Sinésio Sampaio Guaes Filho, que é um diplomata fantástico. Isso daqui é uma obra. Isso daqui... O cara que moldou o Brasil a partir do Tratado de Madri, em 1750. Alexandre Guzmão. Irmão do Padre Bartolomeu, o Padre Voador. E o cara é... Enfim, é uma figuraça. E o Juca Paranhos, famoso barão do Rio Branco, também é uma biografia do Luiz Cláudio Vilafan, que é outro diplomata. São dois trabalhos que se complementam, porque, inclusive, o Rio Branco é a referência. É aquele cara que é tido como pai da diplomacia brasileira. Só que o Paranhos bebeu na fonte de um século antes do Alexandre Guzmão. Tem a FUNAG, Fundação Alexandre Guzmão, de estudos, lá dentro do Itamaraty. E você tem três, três no prédio do Itamaraty, em Brasília, que é o mais bonito que tem na Esplanada, na minha avaliação, na minha opinião, tem três bustos lá na entrada. Rio Branco, Guzmão e o outro. O outro eu não lembro. Isso foi mal. Mas a questão é, são figuras fundamentais para entender o Brasil. O mapa, o Tratado de Madri, é quase o Brasil. Faltava o Acre, faltava o Amapá, questão do Amapá, lá em cima, que o Rio Branco foi resolver, comprou o Acre, tratou da questão do Amapá com a França e pontos aqui em detalhes, no Mato Grosso e lá no Sul, no Rio Grande do Sul. Mas foi esse cara, o Xander Guzmão, que foi embora, santista, nascido em Santos, foi com 12 anos embora para Portugal, nunca mais voltou para o Brasil, morreu em Portugal, tendo circulado toda a corte europeia, isso antes da Revolução Francesa. E é uma coisa fantástica, que nós produzimos isso, o Brasil produziu, e o Rio Branco, que dispensa comentários, o homem que adorava mapas, diz que ele dormia em cima de mapas, ele gostava de dormir. E tem uma história interessante do Rio Branco, na morte dele, foi na véspera do Carnaval, dois Carnavais da história do Brasil que não ocorreram. Na pandemia, quer dizer, ocorreu daquele jeito, na pandemia, 2021 agora, e na morte do Rio Branco não houve Carnaval, tocou outra morte dele, do enterro dele. É muito interessante, e isso dá um orgulho no Brasil, dá um orgulho que eu conheço, eu tenho muito amigo diplomata, e eu tenho muito orgulho desse pessoal, um pessoal muito qualificado, muito bom na escola, que tem que voltar, acho que tem que voltar a agir. E a partir do que ocorreu essa semana, na ONU, é hora de atentar, olha gente, vamos voltar a ser o que éramos, vamos voltar a ser referência, porque nós temos estrutura para isso, é só fazer a coisa acontecer. Então esses dois livros são fundamentais. quando a gente tem o chanceler brasileiro mostrando a arminha, está tudo perdido. É. A gente já está perdido. Vamos para as considerações finais do Álvaro, com esse clima utilista. Vamos lá. A boa notícia é que está chovendo aqui em Brasil. Aí, aí. Está vendo? Não sei se vocês conseguiram ver os raios aqui, mas está chovendo, graças a Deus. e a estante vazia aqui, não é que é fake não, gente. Aqui eu vou reformar a estante, eu tive que tirar os livros. É, que ele não lê. Não, não lê. Não, pô. Eu coloco o Kindle aí. Coloco o Kindle. Tem vários livros. O pessoal achar que... O Kindle, você bota o Kindle. É mesmo, né? Eu poderia ter colocado o Kindle aqui. É. Alguém virando, alguém virando os livros. É, é verdade. Olha, pessoal, para finalizar aqui com, nessa sexta-feira chuvosa em Brasília, eu recomendo aí a leitura dos nossos textos, nosso site, roldacessoria.com.br. É ali uma infinidade de textos ali produzidos semanalmente. Hoje, por exemplo, a gente escreveu sobre Passando a Boiada, que enquanto a gente está aí discutindo discurso da ONU, o Congresso está passando coisas ali que vão ter repetições por décadas aí, por algumas gerações. Então, eu recomendo aí a leitura dos textos do nosso site. Também, nos siga nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Tá bom? Curta as nossas páginas aí. Tem muita coisa interessante lá, bacana, com muito conteúdo bom. Legal. Então, ficamos por aqui. Não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal. E sexta que vem, a gente se vê novamente em mais uma live da Rode Indicadores, seu happy hour de política. Sem gastos. Até mais. Um abraço. Valeu.